Meus amigos, meus amigos, bom dia, boa tarde, boa noite, galera, não sou muito fã de fazer inbox, tá galera? Mas vamos lá, fazer um vídeo rapidinho aqui Pessoal, a demora de postar vídeo, galera, é questão de tempo, tá pessoal? Questão de tempo, tá? Infelizmente meu trabalho não tá deixando, não tá... Não tá deixando eu fazer muitos vídeos, tá? Eu tenho bastante conteúdo pra trazer, tá pessoal? Infelizmente é o tempo, tá ok? Mas quando der eu vou trazer vídeo, tá? Só tô trazendo vídeo rapidinho aqui, tá? Do inbox Vamos ver o que chegou pra gente, galera Tô com o dedo aqui, galera, mas é meu nome aqui, tá pessoal? Pra não tá... Pra não tá... Pra aqueles pilantra tá olhando aí, tá galera? Vamos lá ver o que tá fazendo Eu já abri aqui previamente, tá galera? Pra gente Rapidinho, rapidinho Galera Tão lembrado aqui, tá? Do nosso... Nosso SPS32 Módulo Bluetooth, tá? Chegou hoje da China, tá galera? O nosso correio... Nosso correio brasileiro, como sempre Piorou, tá galera? Demora demais pra entregar, tá? Eu comprei 4 módulos, tá? Cada um saiu a 10 reais, tá galera? 10 reais cada um Baratinho, tá pessoal? E... Eu acho que já tem quase 2 meses aí No... No... Rolando aí que... Mas ainda bem que entregaram, né? Importante que entregue pra gente, tá ok? É... Eu vou trazer aqui no PS2 É... No Super Nintendo, tá galera? E por que eu comprei aqui Essas plaquinhas aqui, galera, tá? Por que? Pessoal... Vamos lá Eu dei pausa rapidinho, tá galera? Só pra eu pegar aqui a plaquinha Eu vou colocar... Colocar ela aqui pra gente, tá? É... Por que eu comprei ela separada? Porque é questão de custo, tá pessoal? Ela é muito mais barata a gente comprar ela assim É... Nesse formato aqui, tá? Porque pessoal... O... O... Isso aqui, galera Ela é só soldado, tá? Entendeu? É como se fosse uma dessa aqui, tá ok? A gente consegue soldar usando uns jump Com esse... Com essa... Com a nossa... Com a nossa placa aqui E fazer a gravação nelas, tá? Mas você precisa Dessa placa aqui, tá galera? Pra poder fazer a gravação Do PC Pra ela Dos arquivos Tá ok, galera? Eu vou trazer no vídeo aí, tá ok? Com uns jump É bem simples, tá galera? Mas pra quem Não tem muita... Prática na solda Vai ter um pouco de dificuldade Mas eu tenho certeza Se praticar Vai conseguir Tá ok, galera? Então É... Questão de custo, galera É... Antes você comprar uma dessa Do que comprar várias dessa aqui Vai, vai Mas fica ao seu critério, tá galera? Porque tem videogames Que você não consegue Colocar uma placa dessa aqui Inteira Super Nintendo Dá Agora o PS1 E o... PS1 Baby O PS1 Fate Se eu não me engano É... O... O... O PS1... O PS1... O PS1... Que é o menorzinho A gente... A gente só consegue Colocar uma dessa aqui Tá ok, galera? Não tem espaço Pra colocar uma dessa... Uma... Uma inteira dessa Agora o... 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 O Fete Não sei também Falta só dar uma olhada Se vai ter ou não Tá galera Mas o... O PS1 Que é o menorzinho O branquinho Eu tenho certeza Que não tem espaço Pra essa aqui Tá ok? E... Dá pra estar lá no PS2 Né, galera? Eu vou estar lá no PS2 Pra me vender aqui Na minha região Tá? Na minha cidade Pra me comprar mais insumos Tá? Tá ok, pessoal? Então, galera Questão de... De... De preço É... Eu achei mais viável Comprar Essa aqui, tá? Muito mais viável Comprar Porque é muito mais barato Mas vocês tem... Vocês tem que ter Uma placa dessa Tá, galera? Eu aconselho vocês Comprarem aquela SPS de 30 pinos Tá? 30 pinos Essa é de 38 Compre a de 30 pinos Tá ok, pessoal? Tá ok? Aí eu vou fazer teste nela Pra ver se a gente consegue Gravar com essa Nessas... Nessas... Placas aqui Tá ok, pessoal? Chip Com módulo Bluetooth Wi-Fi Como vocês preferirem Tá ok, galera? Esse é só um vídeo De 5, 4 minutos Mais ou menos Só explicando pra vocês Tá ok? Então, galera Deixa eu ver se eu consigo Tirar aqui uma Pra vocês aqui Rapidinho Deixa eu ver Qual lado já Tentar tirar essa aqui Pra gente, tá, pessoal? Mostra aqui Pra vocês bem nítida Aqui, tá ok? Ó, galera A parte aqui, ó Vou focar pra vocês, ó Tá ok? Tranquilo Tranquilo Show de bola SPS 32, tá? Módulo Bluetooth É a mesma dessa aqui Tá aqui, tá, galera? A mesma dela Tá ok? Ela é soldada aqui, ó Entendeu? Ou se você preferir, galera Você arranca essa E solda E solda essa aqui, tá? Essa aqui Mas dá muito trabalho É melhor a gente soldar Com fio, jump Que são poucos jump Que a gente faz Não é muito não, tá? Vocês vão ver no vídeo Tá ok, galera? Então é isso aí Até a próxima aí Se der tudo certo Se eu tiver um tempo Eu vou trazer os vídeos Delas aí Entendeu? Se não tiver Eu vou ter que arranjar Um tempo aí Tá ok? E até a próxima aí Tchau, tchau